A Memes, Dornellis, traz o lança pras boneca Traz o lança pras boneca, desce, baforando a berça Balançando tua cabeça, mexendo na tua Joga pra eles, Dornellis Tô sabendo de uma carga que acabou de chegar Chama as braba do teu bonde que gostam de afrontar Abre a roda, solta o beat, a Memes que convocou Me oferece, eu digo, pare em nível 5, por favor Traz o lança pras boneca, desce, baforando a berça Balançando tua cabeça, mexendo na tua Traz o lança pras boneca, desce, baforando a berça Balançando tua cabeça, mexendo na tua Te traz o lança, lança, te pras boneca, vai Te traz o lança, lança, mexendo na tua Te traz o lança, lança, te pras boneca, vai Te traz o lança, lança, te mexendo na tua Tô sabendo de uma carga que acabou de chegar Chama as bobas do teu bonde que gostam de afrontar Abre a roda, solta o beat, a menis que convocou Te oferece, eu digo, pare, me vê, cinco, por favor Traz o lança pras boneca, desce, baforando a beça Balançando tua cabeça, mexendo na tua Traz o lança pras boneca, desce, baforando a beça Balançando tua cabeça, mexendo na tua peça Traz o lança, lança pras boneca, vai! Traz o lança, lança, mexendo na tua Traz o lança, lança, pras boneca, vai! Traz o lança, lança, mexendo na tua peça E aí